Fala galera, filmeiros, contigo aqui que fala Nitro, dessa vez para o vídeo pra vocês, muito divertido de um The Dropper, mais um Encontre o Botão, aqui para vocês. E hoje, eu estou aqui com o meu amigo Dengoso. Oi Dengoso! Oi, tudo bom contigo Nitro? Opa Dengoso, você tá ansioso pro vídeo de hoje Dengoso? Nossa, eu tô muito ansioso, a gente vai, vai dropar e vai, como é que é? Encontrar o botão também, meu Deus do céu. É tudo de uma vez Dengoso, e olha só, pelo que eu entendi, isso daqui é meio que um The Dropper e depois Encontre o Botão, ou seja, é muito difícil, beleza? É bem difícil, tipo, muito difícil ou difícil, tipo, difícil? Mais ou menos, não é tão assim difícil, mas é muito difícil. Ah, sim, entendi, beleza. Aqui nesse vídeo, assim, é o que? Minecraft, vamos aumentar lá, não sei o que é também. Tá bom. Tá, a gente tem que abrir a alavanca e tentar cair naquela aguinha, eu acho Dengoso, vai lá. Ah, beleza, aí é tranquilo. É, aparentemente é tranquilo, mas eu acho que não vai ser assim tão tranquilo, não. Ai, beleza, consegui, ó, conseguimos de primeira Dengoso. É. O problema é encontrar o botão agora, esse é o problema. O problema é enorme. Uhum, na verdade é pequeno, né, porque o botão é pequenininho. Ah, meu Deus do céu, mas só uma pergunta. Oi? O botão é de madeira, o botão é de pedra? Olha, que pelo que eu entendi, o botão, ele é de pedra. Se não for, aí eu não sei. Ou pode ser os dois também, eu não sei. Pode ser que seja um, ou pode ser que seja outro. Mas o que eu me entendi é de madeira. É daquete de pedra. Olha. Hum, beleza. Com os villagers não tem nada, inclusive tem até essa textura aqui que o dono do mapa pediu pra colocar, Dengoso. Uhum, você encontrou esse baú aqui? Qual baú? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um baú bem aqui onde eu tô. Ah, sim, é verdade, agora que eu esqueci, agora que eu lembrei, né. No caso, essas aqui são esmeraldas, que no caso, tipo, se a gente conseguir todas no final, ele dá uma fase bônus pra nós, Dengoso. Ah, mas eu não quero ficar procurando esses negócios, não. Não, é legal, Dengoso, não é chato, não. Não, não é que é chato, é porque, tipo, se eu encontrar tudo, pra cá eu vou querer um bônus pra encontrar mais, e eu, hein. Ué. Eu não quero trabalhar desse jeito, não. Vai que ele dá um prêmio pra nós, Dengoso. Ah, achei. Achou o quê? Aqui, ó. Tem um botão aqui mesmo, Dengoso. Onde que abriu? Abriu aqui. Ah, beleza, beleza, beleza. Nossa, Dengoso, até que a primeira fase foi fácil. Aqui. Uhum. Ó, isso é mágico? É isso? Vamos lá. Isso é mágica. É moda, é isso aí. Ó, tá, tem que abrir essa alavanca aqui e deixa eu ver como é que é. Eita, mais. Meu Deus, eu não tô vendo. Ai, cadê? Eu também sei. Ah, encontrei. Ah, eu vi um tiquetinho, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi um tiquetinho, só que bugou na hora que eu tava caindo, aí eu voltei. Eu também, eu também dei uma bugadinha. Pera, pera, deixa eu tentar entrar aí de novo. E pular ali. Eu vi que é uma água ali embaixo, ali. Pera, 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 pera. Ai, eu errei. Eu já acertei. Ai, meu Deus do céu, Dengoso. Ô, eu tô percebendo que você é melhor que eu nesse caso de The Dropper, Dengoso. Porque, pelo amor de Deus, eu nunca fui. Não é muito difícil. Tô brincando. Eu sei que nem... Ah, calma a boca. Eu entendi. Ai. Ô, o duro que eu tô... Eu tô quase acertando. Pera aí. Calma, calma. Eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu vou atender pra você agora. É, foi quase. Foi quase. Eu tentei. Eu tentei. Todo mundo viu que eu tentei. E... Onde caiu? A gente caiu aonde, Dengoso? Ah, tipo, a gente caia logo ali. Só que eu tô aqui em cima vendo o que que eu faço. A gente caiu no Doutor Estranho. Olha. É ele. Nossa, que legal. A gente caiu no herói, Dengoso. Pera aí, Dengoso. A gente é muito... Agora eu entendi. Eu não tinha entendido isso não, hein. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora... Não. Eu entendi a referência. Entendeu? Não, então tá bem. Você entendeu? Tá, eu vou tentar. Entendeu a referência que eu entendi a referência? O que você tá falando? Agora eu sou o Capitão América. Agora pra você entender. Então, exatamente. Eu achei que você tinha entendido na hora que eu falei a primeira vez, mas você não entendeu, não. Eu vou tentar encontrar esse botão. O Doutor, como que eu vou encontrar? Agora parece que tá difícil, hein. A gente tá numa cidade. Além da gente encontrar o botão, a gente tem que encontrar o baú, né? É verdade, verdade. E, bem, eu acho que o baú deve estar dentro da casa, né? Porque, né, geralmente é onde fica um baú, né? É, realmente eu também acho, né? Mas o dono parece que você é meio loucão nessa ideia. Tá, deixa eu ver. Aqui em cima da casa, ou o Doutor que tem meio escuro aqui, deixa eu ver. Esse meu Minecraft, ele tá no máximo. Caramba, então é bem escuro mesmo. É, esse aqui tá bem escuro. Achei o baú. Achou mesmo? Cadê? Achei, tem uma casa na árvore aqui, ó. Casa na árvore? Cadê, 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 cadê? Sim, bem aqui, ó, na árvore. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pera, pera. Olha, eu lembro que já... Chegando. Ah, tem que subir mais? Ah, não, tá aqui. Beleza. Tá aqui, é. Cadê a Esmeralda? É, eu não peguei não. Eu acho que tá LED. Eu acho que também deve ser, porque eu não peguei nada. Eu acho que tá em outro lugar que eu não sei inclusive onde que é. Pera, eu acho que... Calma, deixa eu ver essa fonte de água aqui. Pode ser que ele esteja aqui dentro, porque aqui é um bom lugar pra esconder alguma coisa. Ah, é a Gerdur que é aqui mesmo. Não, caramba, eu sou... Eu sou esperto, eu acho que o povo fala... Ah, eu não tremo de boinho. Que boinho que é, rapaz? Eu sou esperto. Ah, você encontrou já? Não, a Esmeralda, a... A negócio não, o... Ah, entendi, a gente tem que encontrar agora esse botão, hein. Tá difícil. Ah, deixa eu ver... Aqui também. Oi, Nitro. Ah, onde você tá? Oi, Nitro. Ah, você tá na janela aqui. Oi, tudo bom contigo, hein? Não, isso é meio feio. Ah, nossa. Tô brincando. Ô, é... Não, beleza, tá brincando. Por trás de toda mentira tem uma verdade. Nossa, que pesado. Ô, eu... Será que é literalmente porque eu sou pesado? Calma. É... Eu tô tentando encontrar o botão por aqui, eu acho que não tá aqui. Hum... Será que tá nessa? Você viu aqui no teto? Você viu no telhado? Será que tá no telhado? Tipo, você viu isso que eu quero saber. Como você chegou aqui? É, eu subi essa escadinha, hein. Eu não sabia que tinha isso, eu fiz mó parco doido. É, então... É duro que eu não tô encontrando fácil esse botão. Eu acho que esse daqui... Sim, tá complicado. Se fosse pra encontrar fácil, a gente ia ter encontrado. É, apesar que não, né? Porque, tipo, o óbvio nem sempre é fácil. Entendeu? Hum... Deixa eu ver. Entendi. Olha, pelo que a casa é tudo feita de madeira, eu acho que o botão deve ser de madeira, né? Porque, pelo amor de Deus... Eu não suspeitava que ia ser embaixo dessa escada aqui, porque, sei lá, é meio... Esconderijo. Não sei. Ela é meio escondida. Tive uma ideia. Negoso. Hum... Eu acho que encontrei o botão, eu acho. Vem cá. Você acha que encontrou o botão, você acha? Eu... Acho. Com quase certeza. Calma. Absoluta. Eu apertei. Nossa, caramba, tá, tipo, muito escondido, Negoso. Se eu não conseguisse, se eu não ficasse ali, ó... Hum, eu acho que tá aqui, eu acho que tá aqui. Não daria pra ver, Negoso. Não daria pra ver, eu não encontrei ele, não. Só que eu só abri... Só vim junto contigo. Tô ligado. Esse daqui, aparentemente... É fácil. É retorne a, tipo, o Velho Oeste, algo do tipo. Ah! Retorne ao Velho Oeste. A gente está no Velho Oeste, Negoso. E agora, adianta você precisar encontrar o lindo botão. Calma. Ah, entendi. Eu vou lhe dar um tiro. A gente dá um time set aqui porque tá escuro e eu não gosto de lugar escuro. Eu gosto de lugar clarinho aqui, bonitão. É, porque tá muito escuro, tá muito ruim, mano, de enxergar as coisas. Apesar que essas nuvens aí estão atrapalhando bastante nós. Que nuvem? Essas nuvens aí, ó, em cima aqui, é tipo uma nuvem falsa, entendeu? Ah, entendi. É, tá atrapalhando um pouquinho mesmo. É verdade, porque elas são escuras aqui, elas vão, tipo, fazer uma sombra. Ah, deixa eu ver por aqui. Eu acho que aqui não é. Beleza. Ah, onde será que é esse botão? Difícil. Não sei, não sei, não sei. Olha, aqui... Sabe de uma coisa, Nitro? É verdade, os baús, né? Deixa eu ver esses baús, se tem a esmeralda que a gente precisa. Encontrei o baú, encontrei o baú. Ah, onde tá, onde tá? Debaixo d'água. É verdade. Agora que eu pensei, tipo, a lógica, tipo, o lugar mais escondido daqui é a água, né? Sim, sim, porque aí debaixo d'água é tudo escuro, não dá pra enxergar nada. É verdade. Negoso, faz assim, ó. Vai procurando um pouquinho debaixo d'água que eu vou dar uma olhada por aqui. Beleza, beleza. Tomara que seja por aí. Não parece o coração batendo. Não, eu tô respirando. Eu sei. O lugar que bom pra se esconder esse botão ia ser atrás de umas escadas que tem por aqui. Que no caso é uns banquinhos. Calma. Ah, aqui é o quê? Calma, tem uma coisa ali. Será que é o botão? Peraí. Calma. Calma. Eu não consigo apertar. Eu acho que isso aqui não é, não. Porque aqui parece que tem uma alavanca, mas... Hum, eu não sei. Tá. A alavanca não é botão? Então, exatamente. A alavanca não é um botão. É, eu... Olha só, Nitro. Eu encontrei um lugar aqui debaixo d'água que tem ar. Só que... Eu... Meio que tava muito escuro. Eu não consegui ver nada. Tipo, você sabe se tem alguma coisa por aí? Ou não? Não. Pior que eu não sei. Eu tô atrás de você. Tá, eu tô procurando por aqui e... Aqui parece que não é. Pelo visto, pelo menos. Hum... Deixa eu ver aqui... Ah, aqui... Não parece que é aqui, não. Hum... Caramba, esse aqui tá difícil também, hein. Ah... Aqui não tá. Hum... Vamos ver. Ah, aqui. Ah... Oh, pode ser que esteja aqui, né? Aqui é o... É o sótão do lugar? Sim, eu tô vendo aqui no canto pra ver se eu encontro, mas não tô encontrando nada, não. Eu acho que... Será que não é aqui também? Meu Deus do céu, esse aqui tá difícil, hein. Esse aqui não tá difícil, esse aqui tá impossível. É, é o Mega Bonceval. O lugar que o botão está aqui, eu não sei também. Ah... Será que tá na casa? Geralmente esses botões aí ficam ficando na casa nesses tempos. Pode ser que o dono ele é loucão e gosta de colocar os botões na casa. O que você faz? Ah, eu coloco botão aqui dentro da minha casa, porque é um negócio super novo. É, bem normal assim, né? Todo mundo coloca o botão dentro da casa, não coloca, Dingo? Você não coloca? Exatamente, eu coloco, você não coloca? É, tipo, todo dia eu coloco. Eu tive até uma ideia. Qual que é a sua ideia? Fala. Quem tá vendo o vídeo até aqui, comenta botão. É, é verdade, é verdade, né? Pra gente saber se vocês assistem até o finalzão. É. Deixa eu ver por aqui. Aqui também não tá. E aqui também não tá. Meu Deus do céu, esse aqui tá complicado, hein. Esse aqui, realmente, eu não tô vindo enxergar nada. Você conseguiu quebrar TNT? Pode quebrar. Eu quebrei TNT, só que eu não sei se podia. Mas tá de GameMod 0? Eu acho que sim. Tenta que quebrar alguma coisa. A gente é TNT. Calma. Ah, tá. Tá indo? Cê tá. Calma, tem que dar GameMod 2 pra você, Dingozo. Por quê, mano? Ah, entendi. O dono, ele não permite, né? Que quebra as coisas. Ai, tudo isso, galera. Ele é um cara esperto. Ô, deixa eu ver aqui. Calma, o Jovem ia ficar aqui, velho. Porque, caramba, aqui tem um lugar perfeito pra colocar o botão. Dentro da... Eu tive uma ideia. Qual que é a sua ideia, Dingozo? Tem uma alavanca. Onde tem uma alavanca? Não, você... Nossa, eu ia colocar aqui uma TNT e ia colocar uma alavanca. Só que eu não consigo mais colocar TNT no chão. Deixa pra lá. É, você queria explodir o lugar, Dingo? Você tá doido? Ah, vai falar que não é legal. Hum, legal é legal, né? Mas não pode fazer isso. Olha só, Nitrinho. Oi? Que que foi? Foi debaixo d'água, bem aqui, se eu não me engano. Eu tô... Nesse canto aqui. Pera, eu tô indo até você. Eu não sei qual canto é. Ai, 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 ai. Qual que é o canto? Vai, me fala. Calma aí, tem uma igreja aqui. Você já viu que não é igreja? Eu já... Até aí eu já fui. Nitro. O quê? Encontrei alguma coisa aqui na igreja. Não, é uma alavanca. Não é isso que você encontrou? É aqui embaixo do altar? É, é aí embaixo do altar. Mais ou menos. Aqui, ó. É, então. Aí mesmo. Ah, que droga. Eu acho que isso daí é uma... Então, essa alavanca que eu falei aí. Só que eu acho que essa alavanca é a que levanta esse pistão aí, entendeu? Hum, entendi. Você acha que tem alguma coisa aqui nessas areias? Mas, sei lá. Era meio óbvio se fosse aqui, né? Na areia. Calma aí. Vamos pular pra cá. Ai, dá uma olhada. Porque o botão, ele é preto. Quer dizer, ele é cinza ou ele é... Ou ele é marrom, né? Então, não tem lógica ser aqui. Hum. Hum, deixa eu ver. Aqui não é. Aqui também não é. Pera. Eu tô suspeitando essa casa aqui. Porque, sei lá, é uma casa, né? Tem que ter alguma coisa por aqui. Não é possível? Será que a gente vai encontrar a negócio? Vai ficar preso pra sempre nesse lugar? Será que a gente vai ficar preso pra sempre nesse lugar? Então, tomara que isso não aconteça, né? Tomara, né? Tomara muito, porque eu não quero ficar aqui pra sempre. É verdade. Aqui não tem comida infinita, né? Eu só tenho esses feno aí que... Por aí, mas não é comida infinita. Não enche a barriguinha, né? Exatamente. Aqui não tá... Oi, Nitrinho. Oi. Onde eu tô? Onde você tá? Ih. Caramba, você tá aí em cima? É, tem que ir, né? Nossa, sério. Pra que você tá aí em cima? Não tá aí não, Dengoso. Ah, vai que tá aqui em cima. Não sei. O cara foi muito doido. É, pode ser que seja muito doido mesmo, né? Realmente. É realmente mais sentido. Realmente. Ah, aonde que você falou que tem um lugar livre aqui, Dengoso? Debaixo da água vai ter um lugar que tem ar. Mas qual lugar? É aqui? É por aí. Eu não sei onde que é de muito bem. Aí, debaixo da água, você vai ver um lugar que tem uma coloração diferenciada. É porque ele tem ar. Eu só vi o baú só. Calma. Não, é do outro lado do baú aqui, ó. Ah, achei, achei, achei. Acho que é isso aqui, não é? É isso daqui, só que eu não consegui enxergar nada. Aqui não dá pra enxergar nada. Será que é aqui? Pera aí. Eu tô apertando, tô apertando qualquer coisa. Ah, não é aqui também. Dá licença, deixa eu ver aí, deixa eu ver aí. Tô vendo. Aqui não tem nada. E aqui também não tem. Será que é aqui mesmo? Não, pode ser. Eu falei que não sei. Aqui não é também. Ai, Dengoso, tá complicado. Esse daqui realmente tá complicado. Esse daqui tá muito complicado. Sim, eu não tô conseguindo encontrar, mas nem lascando esse botão. Ai. Vou fazer assim, Dengoso. Na hora que a gente encontrar esse botão, eu volto aqui pro pessoal. Gente, parece que o Dengoso encontrou o botão. E cadê o botão, Dengoso? O botão está bem aqui. Caramba! Não, como é que a gente não viu esse botão, tá ligado? Tá bem óbvio. Mano, eu não acredito nisso, velho. Na hora que você parou de falar, eu cheguei e falei assim, o Nidro encontrei. Pelo amor de Deus. Ô, eu tava mó difícil. Dengoso. Um arco-íris é nóm. Morri. Eu errei. Você morreu? Eu sobrevivi. Você conseguiu. Eu não consegui, não. Ai, eu vou tentar agora. Tomara que eu consiga, tomara que eu consiga, tomara que eu consiga. Consegui. Beleza. Ah, esse daqui parece que vai ser fácil, né? Tomara. Encontrei um botão. Ah, encontrou? Eu consegui a esmeralda já. Tá, que bom, a gente trabalhou na equipe. Cadê? Encontrei aqui, ó. Tava ali. Esse daqui foi fácil até, cê viu? Foi bem fácil. Foi muito fácil. Comparado aos outros, né? Foi muito fácil. Vamos nesse daqui, Dengoso. Eita, não. Esse daqui é mais complicado. Calma. Deixa eu ver. Vamos, tipo... Ai, eu morri. Beleza. Beleza. Tá, vamos voltar. Aqui. Ih, caramba. Vai, Dengoso. Você conseguiu acertar a aguinha? Não, eu tô ali olhando. Olhando o quê? Como assim? Ali, ó. Ah, eu consegui também. Eu fiz o que você fez também, Dengoso. Calma aí. A gente pode tentar fazer isso aqui, ó. Fazer uma trapacinha leve. Aqui. Pular... Ai, pular ele um por um. Calma, calma. Pular pra cá. E agora eu vou pular aqui. Beleza. Agora eu vou me tacar na água. Agora eu consigo. É Traled. Hã? Água e vidro. Dengoso. Eu tô achando que a gente tem que pular na lava. Ah, tá bom, então. Mas... Ah, meu Deus do céu. Caramba, mas como? Eu me joguei na lava e eu morri. Então, é que você tá vendo que tem quatro lava, né? Algumas tem que ser, eu acho. Só pode ser isso. Não tem mais o que ser. Se é isso, é isso, tá ligado? Eu tô até bugado aqui. Porque eu não tenho... É... Eu só tenho lava e tal. Tá. Vamos tentar um por um, Dengoso. Eu vi que você tentou um aí. Vou tentar o outro aqui. Não é esse daqui? Beleza. O duro, como é que eu vou ver? Porque tem, tipo... É muito difícil. Tá. Eu vou tentar esse daqui agora. Consegui. Beleza. Pode atipar, Dengoso. Ah, não. Não, relaxa. Peraí, qual que é? Não é possível. Então, é que eu não tenho como explicar, mas... Vou falar da TP. Dengoso. Esse aqui? Aham. Você não vai gostar, mano. Então... Por quê? É que... Tá vendo que tem, tem, tipo, um pouquinho de botão, né? Por aqui, né? Ah, não. Sério? Ah, tá. Encontrei a esmeralda desse mapa aqui. Beleza. Então... Vai encontrando aí que eu tô fazendo assim, ó. Consegui. Abri. Aqui, ó. Cadê? É um desse aqui. Mas... Ah, beleza. É esse aqui, ó. Tá. Aperta. Aqui, ó. É esse aqui. Não, é uma vez só. Ai, Dengoso. Você fechou a minha cara. Desculpa. Foi. Ai. Para. Uma vez. Eu cliquei uma vez. Ai. 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 Clica, vai. Clica, vai. Ai. Consegui. Pode atipar. Pronto. Beleza. Ai. Não, Deus do céu. Ai, gente. Conseguiu passar outro. Caiu. A gente fez. Tinha uma mistura dos dois. Do parkour. Não, do parkour não. Quer dizer, do dropper e do encontro botão. Mas, pessoal. Olha só. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aí o seu beijo no like. Se você quer a segunda parte desse mapa, comenta aí nos comentários, que é muito importante. Beleza? Então, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Falou. Tchau. Fui. Fui.